O lugar que me botou pra dormir essa noite foi eu. Dormi pra escapar da chuva, mas não deu sorte. Dormi lá em Apucará, né? Dei 60km, eu acho. Tá morrendo só. Tá morrendo lá, acordei hoje cedo e já peguei chuva, né? Vou rezar pra não molhar esses assuntos, senão eu tô lascado. Tá molhado, hein? Tá molhado. Fez as gramas. Não dá nada. Faz parte molhar um pouquinho. Se não molhar, não tiver uma incomodaçãozinha, não tem graça. Carregar açúcar e arroz. Ai, ai, ai. Tá frio pra caramba, meu Deus do céu. Bora acelerar agora. Fiquei que esfriou. Vamos ativar uma patinha. Meu Deus, mas é chuva, vocês não estão entendendo na chuva nada. Que chuva nada não é coxa. Que legal, hein? Quero ver como é que vai ficar a situação daquela sucana, hein? Tema aí, quase chegando esse barzinho. Na verdade, nem sei que eu tô. Acho que é. Ai, ai, ai. Chega lá no mar, assim, acho que eu vou ter que botar esse caminhão dentro do barracão. Pra não ficar pegando chuva pra umas semanas, senão o açúcar vai virar um meladão. Olhe como é que? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.